Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita muito boa que vocês vão poder usar para a pele, para os cabelos, para o corpo e que vai ser muito importante para várias outras receitinhas caseiras que eu vou ensinar aqui no canal. Então se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e já deixa o seu joinha porque eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo. Hoje gente, eu vou te ensinar a fazer óleo herbal que também é conhecido como óleo de infusão ou óleo de maceração. O que que é isso? São óleos feitos com ervas que podem ser secas ou frescas vai depender do tipo de óleo que você quer fazer e existem duas maneiras de você fazer você pode fazer de uma maneira fria, que é a maceração a frio e a maceração a quente e nesse vídeo eu vou te ensinar os dois jeitos. É muito bacana vocês aprenderem a fazer isso porque dessa maneira vocês podem ter uma variedade enorme de óleos na sua casa e para as mais variadas funções porque óleos vegetais, gente, a gente acha às vezes que eles servem só para dar emoliência para cabelo e tal mas tem óleos vegetais para muitas funções tem óleos vegetais que te ajudam a tratar dermatite, seborréia, inflamações, até celulite sabia disso? Então vocês aprendendo a técnica para fazer esses óleos nesse vídeo vocês podem adaptar para as ervas que vocês quiserem nesse vídeo especificamente eu vou te ensinar a fazer só com ervas secas ok? que são aquelas que você compra em loja de produtos naturais para fazer chá, sabe? muito comum não pula nenhuma parte desse vídeo porque todas as informações que eu der aqui são muito importantes e vão garantir a qualidade do seu produto final e Mari, afinal de contas, o que são óleos herbais? o que são óleos de maceração, de infusão? o que é isso? maceração, gente, é quando você deixa uma planta medicinal em contato com o óleo vegetal por um determinado período de tempo e aí esse óleo vegetal ele vai absorver as propriedades dessa erva então vou te dar um exemplo a calêndula é uma planta que eu gosto muito porque ela tem propriedades calmantes e isso não é só para o nosso organismo mas também propriedades calmantes para a nossa pele para o nosso rosto então para uma pele que, por exemplo, tem dermatite um óleo de calêndula é muito bacana e não são óleos tão fáceis assim de encontrar mas o que você vai aprender nesse vídeo hoje é como fazer esse tipo de óleo na sua casa com ingredientes que você encontra com facilidade mas sem perder a qualidade porque é claro que a gente precisa fazer um produto de uma qualidade excelente que vai trazer mais benefícios para a nossa saúde e também para a nossa beleza e agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo bom, a primeira coisa que eu tenho que te falar é qual é o óleo vegetal que você vai usar para fazer o seu óleo herbal eu vou indicar apenas dois óleos porque eles são os mais fáceis de encontrar e são os que tem a qualidade melhor você pode fazer o seu óleo herbal com azeite de oliva extra virgem procura um de boa qualidade que tem no mercado mesmo ou você pode usar óleo de coco, tá? óleo de coco você vai poder usar só na maceração a quente já o azeite de oliva você pode usar nas duas, ok? esses dois óleos que eu estou te indicando são estáveis à temperatura ambiente e vão resistir à oxidação pela influência do calor e da luz que são coisas que a gente vai precisar usar para fazer os seus óleos herbais, tá? se você quiser usar outros óleos que não sejam esses dois que eu estou te indicando então usa ou jojoba, gergelim, amêndoas doces ou girassol não usa mais nenhum óleo além desse porque primeiro que o teu custo vai ficar muito elevado e segundo que não vai dar certo, ok? então a gente vai começar com a maceração a quente por quê? porque essa maceração é a que você consegue já ter o seu óleo herbal pronto no mesmo dia particularmente eu prefiro fazer maceração a quente com o óleo de coco mas se você quiser você pode fazer com o azeite de oliva também você vai precisar de um pote de vidro se você já comprou as manteguinhas do Beleza Mista que é a nossa lojinha você pode usar esses potinhos, tá? porque eles são pra isso mesmo, pra ser reutilizado e aí você vai precisar higienizar esses potinhos eu recomendo que você utilize álcool 70, tá? agora por conta aí da pandemia do coronavírus tá bem fácil de encontrar álcool 70 mas se você não tiver ou se você não quiser usar você vai precisar ferver água deixar no seu potinho de vidro essa água fervendo até ela esfriar completamente e aí você tira a água fora e deixa ele secar sozinho e aí você vai precisar da sua erva seca pra este óleo de maceração a quente eu resolvi usar a centelha asiática que é uma planta excelente pra queimaduras, úlceras na pele celulite, marcas de expressão dermatite, psoríase e pra lesões da pele em geral e aí o que você vai fazer? você vai pegar a erva seca que você encontra em casa de produtos naturais ou em zonas cerealistas e você vai preencher metade do teu pote de vidro com a planta que você escolheu lembrando que eu tô te ensinando aqui a fazer maceração só com plantas que já estão secas, tá? não usa nada fresco porque senão vai dar errado se vocês quiserem eu posso fazer depois um outro vídeo te ensinando a usar plantas frescas como cenoura, por exemplo e aí depois você vai pegar o óleo escolhido como eu te falei eu vou usar o óleo de coco mas você pode usar o azeite de oliva também e aí eu vou cobrir toda a planta que eu coloquei aí com o óleo, tá? não pode ficar nenhum pedacinho da planta pra fora e agora você vai fechar este pote não precisa fechar com muita força não, tá? e agora você vai levar este vidrinho fechado para o seu fogão você vai precisar colocar este potinho em banho-maria, tá? então o que você vai fazer? você vai pegar uma panela vai encher de água depois que a água estiver quente você abaixa o fogo até ele ficar o mais baixo possível e aí você vai colocar o teu potinho de vidro com essa mistura de ervas e óleo e você vai precisar que isso fique esquentando por 4 horas sim, gente, vai gastar gás, tá? se você não quiser gastar gás porque eu sei que o gás tá caro tem a maceração a frio que é a que eu vou te ensinar mais pra frente e aí você tem que ficar de olho tem que ir completando porque durante essas 4 horas é claro que a água vai evaporando então você tem que ficar atenta aí pra não deixar a panela sem água nenhuma e aí você vai completando, tá? depois que se passarem as 4 horas você vai usar um coador desses de café mesmo pra coar todo esse óleo vai colocar num frasquinho de preferência de vidro esse aí que eu tô mostrando pra vocês vocês encontram facilmente em farmácias de manipulação e aí é só você colocar o seu óleo lá dentro e ele está pronto ah, deixa eu te falar uma coisa eu coloquei nesse frasco aí com conta-gotas mas se você fizer a maceração a quente com óleo de coco como eu fiz eu não recomendo que seja esse conta-gotas, tá? porque lembra que o óleo de coco ele fica sólido em temperatura ambiente então o ideal é usar um potinho que não precisa do conta-gotas porque daí ele engrossa no conta-gotas fica bem complicado de usar mas eu coloquei aí só pra te mostrar essa alternativa, tá bom? e agora nós vamos para a maceração a frio você vai começar com o mesmo procedimento então pega o seu potinho de vidro higieniza com álcool 70 ou se você não tiver álcool 70 higieniza com água fervendo e depois que o teu potinho tá higienizado você vai colocar a erva escolhida dessa vez eu escolhi calêndula a calêndula é excelente pra reparação tessidual então ferimentos feridas difíceis de cicatrizar na pele inflamações na pele como psorias e dermatite queimaduras, picadas de inseto úlceras tudo isso vai ser muito bem tratado com macerado de calêndula, tá? lembrando novamente que a erva que você escolher tem que estar seca e aí o primeiro passo a passo é exatamente igual que você fez no outro então você vai ter que preencher metade do seu vidrinho com a erva que você escolheu e aí novamente você vai entrar com o seu óleo vegetal e vai cobrir a planta até o final dessa vez eu usei o azeite de oliva pra te mostrar essa opção pra maceração a frio não dá pra fazer com o óleo de coco, tá? tem que ser com o óleo de oliva mesmo e vamos combinar que é mais barato do que o óleo de coco, né? então arrasa aí no azeite de oliva que vai dar super certo e aí, gente, a maceração a frio ela é mais demorada, tá? você não gasta o gás de cozinha porém, você vai precisar de um mês de maceração e como é feita essa maceração? você vai deixar o seu vidrinho fechado vai pegar papel alumínio e vai cobrir todo esse vidro porque este nosso vidro aí ele é transparente se você tiver um vidro âmbar aí você não precisa cobrir com papel alumínio, tá? mas se o teu vidro for transparente como este aí que eu estou te mostrando cobre com papel alumínio que vai dar tudo certo e aí você vai deixar este vidrinho com a erva e o vidro descansando lá dentro por um mês e aí todo dia você tem que dar uma agitadinha no seu frasco e se possível, deixa ele pegando sol, tá? o azeite de oliva ele não vai oxidar com o sol principalmente porque você cobriu o teu frasquinho com alumínio e a energia do sol vai ajudar bastante a acelerar o teu processo de maceração e aí, se você fizer muitos óleos como eu faço deixa aí uma etiquetinha especificando o que é e qual foi o dia que você começou a fazer a tua maceração porque daí você sabe quando deu um mês quando é o momento de você tirar o teu óleo e coar exatamente da mesma maneira que a gente fez com o outro ou seja, usando um filtro de papel desses de café e aí depois de um mês este foi o meu óleo de calêndula ele é o meu preferido eu faço muito aqui em casa porque minha avó, ela tem dermatite então eu uso muito na mão dela ele fica com essa cor super bonita que é um amarelo escuro quase laranja e eu quis mostrar pra vocês aí a comparação do azeite de oliva puro e do azeite de oliva macerado com a calêndula depois de um mês dá pra ver bastante diferença na cor, né? e aí, como eu te falei, este óleo pronto você pode usar pra absolutamente qualquer coisa você pode misturar em máscara de argila pode passar ele puro no cabelo pra fazer a umectação pode passar no couro cabeludo pode misturar na máscara capilar enfim, todos os usos que você já tem com outros óleos vegetais você vai ter os mesmos usos com este óleo macerado também e a vantagem é que você pode fazer maceração com a erva seca que você quiser que aí vai passar as propriedades dessas ervas o óleo que você escolheu eu acho isso muito legal gostaram do vídeo? não esquece de deixar o teu like aqui embaixo de se inscrever no canal e me conta qual é o óleo que você vai fazer e se você fizer, depois vem me contar aqui se deu certo tá bom? um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau! 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 tchau!